Jonas, primeira vez entrando aqui depois da eleição na Prefeitura de Rosário, agora qual é esse procedimento? Agora a democracia nos permite a gente protocolar a equipe de transição para começar a reunir toda a documentação, começar a fazer uma auditoria, verificar quais são os contratos em andamento, o que não está sendo atendido, as reclamações da população, para que de logo a gente possa já tomar de todo o conhecimento a auditoria que está acontecendo na Prefeitura Municipal de Rosário. E é essa a resposta que todos os rosarienses querem saber. Onde está o dinheiro público, onde está sendo empregado o dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura. E é isso com muita transparência, clareza, nós iremos prestar contas para a população de Rosário. Como o Baules que integra aqui a equipe de transição, quais são esses primeiros procedimentos que o novo governo de Rosário, a partir de 2025, já está adotando agora? Em primeiro lugar, nós estamos dando entrada no protocolo da transição. O prazo é de 10 dias de acordo com a instituição normativa do TCE, para eles dizerem quem vai fazer essa transição para a gente. E aí eu vou coordenar essa equipe de transição, junto com o doutor Pérez. No caso, é a equipe de transição do Jonas e a atual gestão tem que designar o pessoal responsável por eles para fazer os acompanhamentos, é isso? Isso, eles têm 10 dias para informar para a gente quem será a equipe de transição deles. Eu espero que não tenha nenhum embaraço, que a gente faça uma transição tranquila, até porque os serviços públicos não podem parar.